Música Samuel Granada pintou, pode pintar no terceiro, bateu! GOOOOOOOL! Esse daqui vinha atuando no campeonato. De novo caiu, Vitor dominou, trouxe a bola pra Canhão, atuando o tiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Samuel Granada, voltaço na frente, na frente! Tem volta, faz a finta o Marquinhos, de novo no Caio Vitor, chute colocado! Talvez só na trave e voltou! GOOOOOOOL! Do Volta Redonda! Tem estrela ou não tem? Samuel Granada! Afasta, o rebote do Vendisson bate, sobrou na área, bateu Rafael, bateu! GOOOOOOOL! De novo o Vendisson, vai pintar o quinto hein! Olha pintou Samuel, vai fazer, vai fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.